Fala sobre só camiseta azul. Não, é, é, camiseta azul, tio. Não, vai, tio, vou falar sobre, deixa eu falar. Não, deixa eu falar meu vídeo aí, tio. Fala do vulcão. Não, então, aí o que acontece? Dêna de criança. Não. Dêna de criança que eu quero lá saber de vulcão, que eu não entendo nada de vulcão. Não, entendo de vacina, porque eu tomei e tudo bem. Não, 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 eu tô falando bem, tô falando mal da vacina. Mas, é, fala do vulcão. Não, eu quero lá saber de vulcão, tio. Cuidado, camiseta. Não entendo nada de vulcão. Ele entrou em erupção e tá causando... Eu quero lá saber de vulcão, tio. Então, eu ligo isso aí, tio. Vamos, deixa o vídeo pra lá. Eu ia falar um pouco sobre a vacina. Eu ia falar bem, não tô falando mal. Mas eu, o acuritmo lá não gosta. Mas eu não tô falando mal da vacina. Eu tô falando o quê? Que as pessoas têm que tomar e pronto. Sabe? É isso que eu tô falando. Se vê que não dá pra pôr o vídeo no ar, não põe, né? Eu não tô falando mal da vacina. Se eu tivesse falando mal, eu não tinha tomado. Eu já tomei as duas doses. Já tentei o meu passaporte já, que eu já fiz. Sabe? Passaporte, eu posso ir em qualquer lugar. Você pode ir pra Bahia. Bahia, Ceará, qualquer lugar aí. Então, tio, eu não tô aqui falando mal de vacina. Sabe? O que eu quero dizer é o quê? Que as pessoas têm que tomar. Infelizmente, não tem outro jeito. Tem que tomar a vacina que é pra... Você vê, depois que o pessoal começou a tomar a vacina, antes morriu o quê? 3, 4, 5 mil pessoas por mês. Por mês ou por dia, sei lá. Agora, você vê que quase ninguém tá morrendo mais com essa doença aí. Então, eu não tô aqui falando mal de vacina. Então, os caras vão tirar meu vídeo do ar porque eu não tô falando mal. Tô aqui falando bem. Você será responsabilizado pela... Não, se for pra tirar o vídeo do ar porque eu tô falando de vacina, então nem põe no ar. Certo? O algoritmo, ele é estranho. É, mas eu não tô aqui falando mal de vacina. Tô aqui apenas... Se você ver que não dá, não põe, né? Tô aqui falando bem. Tanto que eu tomei até a segunda dose hoje. Já tenho o meu passaporte. Então, o que que acontece? O que eu falo é que as pessoas têm que tomar, né, tio? Tem que tomar pra poder o mundo seguir em frente, né? Sabe? Porque do jeito que tava aí, a gente não podia nem sair de casa. Hoje eu já posso jogar minha bola. Já... Jogar essa bola? Agora eu já posso jogar bola, já. Só que tem que ter cuidado, né? Não é porque eu tomei as duas doses que eu vou ficar aí moscando aí, sem máscara. Tem que ter cuidado, né? Tá me entendendo? Sim. Então, eu tomei as duas doses, mas eu tenho que ter cuidado. Não tenho... Pensando que eu já tô salvo. Eu não tô salvo. Sabe? Se vem ousar naquela hora. É, então... Então, as pessoas, já que gostam de ficar à vontade, tomam pelo menos. Pelo menos, se pegar a doença, pega fraquinho e não morre, né? Aí dá um pouco de trabalho pros médicos. E pra ela mesma, pra própria pessoa, né? Porque na vida, quem sofre é a pessoa, né? O médico tá lá só pra cuidar, né? Certo? Certo. Então, tem que tomar mais duas doses e tudo bem. Meu vídeo é isso aí. Eu ia fazer um vídeo um pouco diferente, né, mas... O algoritmo. O algoritmo. Você ia falar mal, né, mãe? Ia falar mal, não. O que? Falar mal? Se eu falar mal, eu ia falar... Fazer o vídeo, né? Eu ia deixar quieto, né? Sabe? Então, dê um like aí no nosso canal. Ajude nós aí e tome a vacina, que é pra poder a vida seguir em frente. Que camisa é essa aí? Essa camisa aqui é... Dá pra ver aí no vídeo? Tá. Então... Minha mãe que me deu. Minha mãe querida. De presente estilosa e é isso aí. Dê um like no nosso canal, assine, ajude nós aí. Sabe? E tome a vacina e é isso aí. Não tem pra onde correr. Boa noite. Até o próximo vídeo. Desligou? 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 Desliga isso aí, tio. Desliga isso aí, tio. Dá um like aí. Sem comédia. É assim, ó. Aí, se liga, tio. É assim, como? Não, assim, ó. Não. É assim, ó. Vai, desligou isso aí. Senão vai ficar dez minutos e o pessoal não vai querer assistir nenhum, quanto mais dez. Vai, desligou isso aí. É assim, ó.